E agora eu quero mostrar um exemplo pra vocês, que é de uma reação de oxirredução, tá? Com o objetivo de começar a inserir no aluno a ideia de pilhas, e aí depois a gente vai ver uma pilha montada mesmo, tá? Então, ó, eu tenho aqui uma lâmina de zinco mergulhada numa solução de cobre, tá? E aí eu vou clicar aqui, ó, o que vai acontecer após certo tempo, né? Se vocês observarem, a solução de cobre, ela diminuiu, a intensidade não tá tão azul, tá? Então, isso que é importante, tá? De nós mostrarmos isso. Então, o que tá acontecendo aqui? O cobre que tá na solução, ele sofre redução, né? E o zinco sofre oxidação. Então, a gente mostra aqui a deposição, tá bom? De cobre em cima da plaquinha de zinco, e a solução de cobre, ela ficou mais clara, tá? Então, esse é o objetivo de estar mostrando aqui. E agora a gente vai ver como, né, que nós fizemos essa animação, tá? Então, eu vou clicar aqui pra vocês, pra que vocês possam estar observando isso, tá? Como que essa animação foi feita. Então, novamente, né, nós vamos utilizar... ...de grades, né? Então, é interessante essa linha, porque ajuda a gente a se localizar, né, e fazer o desenho aí com mais simetria, tá? Então, isso é legal. Então, ó, novamente, peguei um cilindro pra fazer o becker, representar o becker, né? Então, tá o cilindro aí, vou localizar, ó. É bem legal colocar essas linhas que ele já mostra, pra não ficar torto, né, pra ficar tudo certinho. Tirei a cor de fundo, aí a gente vai mexer no contorno, tá? Deixar o contorno, né, um pouco mais grosso, pra ficar mais evidente. Tudo isso é estética, né, pessoal? Na realidade, vocês podem estar fazendo aí como que vocês acharem aí melhor, tá? Então, ó, novamente, peguei a ferramenta lá de um cilindro. E eu tô colocando dentro do outro, pra representar a solução. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pintar de azul, por ser a solução de sulfato de cobre, tá? O contorno também ficou azul. E a gente vai colocar pra trás, pra ele ficar dentro do becker, né? Essa é a ideia, mostrar que a solução tá dentro. É bem, é relativamente simples. Aí, eu coloquei o nome, né, ó, já trouxe o nome aqui pra dentro, né, a fórmula química, melhor dizendo. Aí, nós pegamos a outra, né, o outro item, pra tá fazendo a lâmina de zinco. Então, de novo, a gente vai mudar a cor, né, o preenchimento. Então, eu deixei um preenchimento aí mais cinza, pra representar a coloração de verdade aí do zinco, tá? A plaquinha aí meio inclinada, tá? Coloquei aqui, né, a gente arrasta aqui o nome, lâmina de zinco, a identificação. Alguém, alguém de vocês aí já estão acostumados a fazer animações desse tipo? Conheci esses recursos, utilizava o PowerPoint pra esses recursos. Se alguém conhece, se alguém já utilizava, coloca aí, fala quais são os exemplos que já montou. Isso também é importante. Então, a gente tem que representar depois que o cobre sofreu redução, né, ficou depositado na lâmina de zinco. E a gente tem que mostrar a outra solução, né, de sulfato de cobre, tá? Mais clara pelo fato de parte do cobre, né, ter sofrido redução, tá? Tem muita coisa que a gente consegue tá fazendo aqui, tá? Que acaba sendo bastante interessante, tá? De utilizar essa ferramenta, né? E o que eu acho, assim, muitas vezes que é interessante é que a gente, às vezes, tem o programa, a gente tem o recurso, mas, às vezes, a gente não conhece tanto, né? A gente, às vezes, nunca explorou tanto e, às vezes, não tem ideia do que a gente pode fazer com os recursos que a gente tem, né? Ó, o André tá falando, ó, faço as animações nas minhas aulas de química orgânica. Olha que legal, o Hugo falando, ó, coluna cromatográfica. Tá vendo? Muito bom, pessoal. Né, a gente pode... É legal hoje você estar falando porque vocês vão ver quantas coisas que a gente consegue, né, ó. Aqui, novamente, eu copiei e colei igual pra que a gente represente do outro lado, né, a reação já processada. Então, vai muito da criatividade de cada um, né? Eu acho que é aprender a ver, ver os recursos que oferecem, aí, conforme a gente vai, a gente vai trabalhando, que a gente vai montando, a gente vai conseguindo, aí, explorar. Mas tem muita coisa legal, né? A coluna cromatográfica também não é tão difícil de fazer com as ferramentas que a gente tem aqui. Esse programa que eu coloquei pra vocês pra desenhar estruturas orgânicas, ele também tem desenho de vidrarias de laboratório, de colunas. Então, também dá pra extrair bastante coisa dele e dá pra trazer pro PowerPoint. Então, isso é bem legal. Então, a gente precisa, né, ó, tá clicado ali no animação. A gente precisa colocar a solução, né, ou melhor, a gente precisa colocar o cobre depositado nessa lâmina de zinco. Tá, então, e deixar essa solução também mais clarinha, ó. Então, a gente colocou uma em cima da outra, né, eu tenho a solução escura, e depois eu fiz um item igual ali, e quando a gente anima, o outro aparece. Né, a solução mais clarinha, ela vai aparecendo. E aqui tá em modo, né, de apresentar, ó lá, pra gente ver, ó, tá vendo como ele vai aparecendo gradual? É bem interessante. E aí, vamos colocando, ó, tem a canetinha, essa canetinha a gente consegue desenhar, tá vendo, ó? Puxo ali a canetinha, eu consigo, a gente consegue desenhar. Como se eu fosse representar o cobre ali depositado, tá? Então, ele marcou ali, ó, o desenho que eu fiz. A gente pode mudar a cor e tudo mais. Faço os desenhos pelo software da ACD Labs, e também faço os desenhos das moléculas com os traços e animo. Meus alunos adoram, muito bom. Esse programa é muito legal, a gente consegue desenhar muita coisa, né? E é isso aí, André, parabéns. É, a gente tem que explorar mesmo, e vai fazendo melhor com os recursos que a gente tem na mão, né? Eu acho que é o que o Caio tá falando, a interação muda muito. Você trazer uma aula caprichada, né? Uma aula bonitinha, eu acho que isso faz total diferença, né? O aluno vê que você se importou. Dá trabalho? Dá trabalho, sim, mas você tem isso aqui montado, né? Você faz uma vez, isso aqui tá pronto. Então, isso que é legal. Aí a gente vai mexendo, né? É muito semelhante, se vocês forem ver, aos recursos do outro lá, né? Então, é a gente montando os desenhos, inserindo animação, se tem alguma coisa que você quer que mostra mais lentamente, e assim por diante, né? É explorar as animações, pra que vocês possam tá enxergando, né? Os recursos que tem, tá? Então, eu vou colocar, né? Vou identificando ali, deposição de cobre. Essa daqui, eu acho que ela é relativamente simples, né? Mas eu acho que é o que o Caio falou. Muda, muda muito a qualidade da aula. E a gente precisa utilizar esses recursos, porque o que acontece, é que nossa... A gente trata de fenômenos que são abstratos, né? Que o aluno não consegue tá vendo, e tudo mais, né? Então, acaba sendo difícil, né? O problema é levar isso no ensino público. É lógico, né, Kleber? A gente precisa, pra trabalhar com o PowerPoint, a gente precisa ter uma sala com projetor, com computador. É claro que não vai ser em todo local que a gente consegue utilizar. Mas se você pode, se você tem esse recurso, eu acho que vale a pena tá explorando, né? Então, eu acho que isso é legal da gente tentar fazer o melhor possível. Às vezes você pode fazer uma animação dessa em casa, e mandar pro seu aluno por e-mail, se você não consegue, né, utilizar basicamente o recurso ali na aula. Mas você pode tá montando e tá mandando pra ele, pra que ele possa tá vendo. Então, tem como a gente, né, tentar fazer o melhor aí, tá? E aí E aí